Agora é a seleção top de linha aqui na Fiat Florença pra você aproveitar. Presta atenção porque eu tenho certeza que você vai querer levantar do sofá agora e vir fechar negócio, vir comprar o seu. Quer bons exemplos? Vamos começar com o i30, Fosso? Sem dúvida, Karina. 1,30, 2.0, completo com teto solar, automático, airbag, ABS, show de bola, carro top dos tops mesmo. Que carro, hein? Que máquina. E o preço? De R$ 59,00 por R$ 57,50 esse carro, é pra levar. R$ 57,50? Exatamente, é pra levar, show de bola. Agora, o carro pra você também, que gosta, olha só, de espaço. Um carro família, exatamente, um carro confortável, um carro família, câmbio dual logic, completasso também, como eu disse, os tops, os tops. Certo. R$ 2.010, de R$ 43,900 por R$ 41,900. Você tá arrebentando nos descontos. Exatamente. Pra finalizar agora, tem Ford Fusion pra você, impecável, meu Deus, que carro lindo. Exatamente, 2010, esse carro é top, completasso. Automático? Automático, show de bola. Tá. De R$ 68,00 por R$ 65,50, é pra levar mesmo. Nossa, arrebentou. Aqui é o Marechal Floriano Peixoto. 33,33. E o telefone? 32,13, 15,15. Vem pra cá. Vem pra Fiat Florença.